O Saber Direito desta semana é sobre a Lei Maria da Penha. O convidado é o delegado de polícia e professor de direito penal, Fernando Cossito. Ao longo do curso, ele aborda as formas de repressão à violência doméstica contra a mulher. Explica quais os requisitos para a aplicação da Lei Maria da Penha e mostra como os tribunais estão se posicionando sobre a matéria. É agora no Saber Direito. Olá amigos do Saber Direito. Nós estamos aqui esta semana trabalhando com a Lei Maria da Penha. Tivemos algumas aulas aqui já e já trouxemos as noções iniciais para a aplicação da Lei Maria da Penha. Para você que nos acompanha a partir de agora, nós começaremos aqui com uma simples revisão daquilo que já foi vivenciado nas últimas aulas, para que os senhores se sintam mais confortáveis no enfrentamento dos nossos novos temas. Então vamos lá. Nós estamos trabalhando com a Lei 11.340 de 2006, a nossa Lei de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Nós falamos aqui nos encontros anteriores a respeito da aplicação da Lei Maria da Penha. E dissemos o seguinte, não basta o sujeito passivo mulher. Nós temos que ter o sujeito passivo mulher de uma infração penal, nós temos que ter a presença de um dos vínculos colocados pelo legislador e nós precisamos também de uma das cinco formas de violência doméstica. Tudo isso para que eu tenha a aplicação da Lei Maria da Penha. Então olha só, vamos revisar aqui esse sujeito passivo mulher. A lei protege apenas as mulheres e segundo o STJ, o Supremo, essa lei é constitucional quando sai em defesa apenas da mulher. Nós explicamos ao longo das aulas que a mulher nos vínculos colocados pelo legislador, ela é parte vulnerável, ela é parte hipossuficiente, ela está via de regra em uma situação arriscada. Dessa forma, a lei é constitucional quando protege apenas a mulher, porque a lei protege, portanto, pessoas desiguais na medida de suas desigualdades. Nós estamos cuidando de uma forma especial de uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, tratando, portanto, pessoas diferentes na proporção de suas desigualdades. A lei é, portanto, constitucional quando protege apenas e tão somente a mulher. Agora olha só, ainda na nossa revisão aqui, nós dissemos para os senhores o seguinte, a lei protege a mulher, mas e a figura do transexual? Nós já temos pronunciamento do STJ saindo em defesa do transexual operado. O STJ disse que nós temos que aplicar, sim, a lei Maria da Penha também na figura do transexual. Por quê, professor? Porque, olha só, a questão do ser mulher não é só uma questão biológica, é uma questão também comportamental, de personalidade, de gênero. Nós temos que tratar como mulher, aquele que se sente mulher e que se comporta diariamente como se mulher fosse. O STJ já bateu o martelo na figura do transexual operado, dizendo que para ele nós temos que aplicar, sim, a lei Maria da Penha. A pergunta fica, então, com relação ao transexual não operado. Será que para esse nós também aplicaríamos a lei Maria da Penha? E a resposta é positiva. Por quê? Eu não posso exigir a operação, a cirurgia de mudança de sexo, para que nós tenhamos, apenas nesse caso, a aplicação da lei Maria da Penha. Nós temos também que tutelá-lo. Por quê? Porque se comporta como se mulher fosse e mulher não é só uma questão biológica, é também uma questão de gênero. Agora, olha só, não basta o sujeito passivo mulher. Você que chegou agora, para que nós tenhamos a aplicação da lei Maria da Penha, nós precisamos também da presença de um dos vínculos. E são três vínculos que a gente vai revisar aqui rapidinho. O primeiro dos vínculos é a unidade doméstica, chamada de espaço caseiro. Haverá unidade doméstica naquele convívio permanente de pessoas, ainda que sejam esporadicamente agregadas. A gente consegue visualizar a unidade doméstica na relação entre patrão e empregada doméstica. O patrão que perde a cabeça e agride a empregada, agride mulher e agride na unidade doméstica. Então, o patrão será alcançado pela severidade da lei Maria da Penha. O segundo dos vínculos é o vínculo família. A família é marcada por pessoas que são ou se consideram aparentadas, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, por opção. O conceito de família, portanto, é um conceito amplo. Família não é unida só por sangue. Família é unida também por afinidade e por opção. Nós temos que ter também esse vínculo ao lado do sujeito passivo mulher. Agora, nós temos também um terceiro vínculo, que é a relação íntima de afeto. Diz o legislador, com relação à relação íntima de afeto, que é aquela na qual o sujeito conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Aqui estão as esposas, as noivas, as companheiras, as amásias, as namoradas, e todas as ex-mulher, ex-companheira, ex-amásia e até a ex-namorada. Então, olha só, nós temos que ter um sujeito passivo mulher, nós temos que ter também um desses três vínculos colocados pelo legislador e nós temos que ter também uma das cinco formas de violência. Quais são as formas de violência colocadas pela lei? Primeira forma de violência, violência física. Segunda forma, violência psicológica. Nós temos também violência moral, violência sexual e violência patrimonial. Portanto, o raciocínio aqui é matemático. Se nós tivermos o sujeito passivo mulher, a presença de um daqueles três vínculos, ou unidade doméstica, ou família, ou relação íntima de afeto, mais uma das formas de violência, nós teremos então a aplicação da lei Maria da Penha. E se nós unirmos esses três requisitos, nós conseguimos chegar ao conceito técnico colocado pelo legislador. Segundo a lei Maria da Penha, unindo os três itens, nós podemos conceituar violência doméstica como sendo toda a ação ou omissão contra a mulher, baseada no gênero, dentro de um contexto familiar, dentro de uma unidade doméstica, ou dentro de o primeiro daqueles vínculos que nós já vimos aqui, desde que isso lhe cause violência física, violência moral, sexual, patrimonial. Está certo? Então, se nós unirmos os três requisitos, nós teremos o conceito técnico de violência doméstica. A partir dessa revisão que nós fizemos aqui agora com os senhores, das nossas primeiras aulas, a gente passa a falar um pouquinho do significado da lei Maria da Penha. Nós precisamos desse significado hoje aqui para que nós possamos encarar o tema de hoje. Olha só, se nós estivermos diante da lei Maria da Penha, unindo esses três requisitos que nós colocamos aqui, nós teremos, de um lado, uma proteção maior para a mulher e, de outro lado, uma severidade maior para o autor de crime. Lei Maria da Penha não define infração penal. Nós não temos um único crime sequer na lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha, senhores, traz mais severidade para o autor de crime e mais proteção para a mulher vítima da infração penal. Lei Maria da Penha significa proteção maior e severidade maior na persecução penal. Nós estamos agora chegando no nosso campo aqui do que será trabalhado, que é dessa maior proteção à mulher. E, nas aulas anteriores, nós já falamos no que consiste essa maior proteção à mulher. Essa maior proteção começa já na delegacia de polícia, senhores, com o atendimento feito pela autoridade policial, qual seja o delegado de polícia. A mulher vítima de violência doméstica, seja uma situação flagrancial ou seja uma situação não flagrancial, ela tem um atendimento especial do delegado lá na delegacia de polícia. A lei Maria da Penha traz um delegado de polícia mais zeloso, mais cuidadoso nesse atendimento da vítima de violência doméstica. Essa mulher, quando chega na delegacia de polícia, nós, delegados de polícia, temos que conferir a ela a proteção. Nós temos que acompanhá-la na retirada dos seus pertences, na sua casa, se ela estiver com medo. Nós temos que colher dela a representação, como já foi dito aqui na aula anterior. Nós temos também que promover a inquirição de pronto, de imediato, dessa mulher. A mulher vítima de violência doméstica é o único personagem que tem reduzido a ter uma sua versão de pronto na delegacia de polícia. Essa mulher chega na delegacia de polícia e nós, já de pronto, temos que inquiri-la, ouvi-la de pronto em delegacia. Não só ela, como o suspeito, também como as testemunhas, todos aqueles que fazem parte desse contexto fático, ainda que não flagrancial, devem ser ouvidos de pronto. Mas nós dissemos o mais importante, a providência mais importante colocada à disposição da mulher, que é a possibilidade dessa mulher, já na delegacia de polícia, solicitar da autoridade judiciária, ou seja, do juiz, a concessão de uma medida protetiva de urgência. O delegado, portanto, colhe o pedido dela de medida protetiva de urgência e encaminha esse pedido ao Poder Judiciário. E o juiz, recebendo essa comunicação em 48 horas pelo delegado, terá idêntico prazo de 48 horas para definir se é caso ou não de concessão da chamada medida protetiva de urgência. Foi isso que nós colocamos no nosso último encontro aqui. E olha só, como os crimes praticados contra a mulher são crimes praticados na clandestinidade, as ocultas, longe lá dos olhares de testemunhas, A jurisprudência tem dito que basta a palavra da vítima para a concessão de medida protetiva de urgência. Nós temos medidas protetivas de urgência menos invasivas e essas podem ser deferidas apenas com a palavra dela. Por quê? Porque a palavra dela, nos casos de violência doméstica, tem um valor probatório específico, especial. Por quê? Porque são crimes praticados dentro de casa, muitas vezes, na maioria das vezes, longe lá dos olhares de testemunhas de pessoas estranhas àquela família. Infelizmente, os dados de violência doméstica são assustadores e mostram que quem agride essa mulher normalmente é um ente lá da família, é uma pessoa que tem franco acesso àquela casa. 50% dos casos de mulheres agredidas, vitimadas pela violência doméstica, acabam sofrendo a ação de pessoas próximas da família. E dessa metade, desses 50%, que é um dado perigosíssimo, assustador, 33% são agredidas por aquele que já foi o seu companheiro, que já foi o seu esposo, que já foi o seu namorado. Então, são crimes praticados no interior de lares, onde a palavra dela tem um valor especial. Então, olha só, nós dissemos que essa medida protetiva de urgência pode ser concedida, em alguns casos, só com a versão dela, porque a palavra dela tem um valor probatório especial. E nós falamos isso na última aula e colocamos também que para medidas mais invasivas, a jurisprudência tenha exigido algo mais, tem exigido uma indicação de autoria, uma probabilidade de autoria, uma convergência dos elementos informativos. Medidas mais intensas, mais invasivas, não se coadunam hoje no Brasil com o juízo de mera suspeita. Isso pode autorizar uma medida menos invasiva, mas as medidas mais invasivas, como afastamento do lar, requerem algo mais, requerem probabilidade de autoria. Ok? E agora, olha só, nós temos que começar a encarar a situação agora do descumprimento da medida protetiva de urgência. O que será que acontece com aquele namorado, ex-namorado, esposo, companheiro, que tem lá uma medida contra si, em desfavor dele, é intimado de uma medida protetiva de urgência e descumpre essa medida protetiva de urgência? O que é que acontece com esse personagem? E nós iremos trabalhar com alguns exemplos aqui para facilitar o nosso raciocínio, que terá que ser técnico agora aqui. Imaginem, senhores, que a mulher chegue na delegacia de polícia e narre um delito de ameaça. Um delito de ameaça ocorrido, por exemplo, há três semanas. O crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionado à representação. Então, nós temos que colher da mulher a condição de procedibilidade. Isso já foi dito aqui em sala de aula. Não é porque eu estou no campo da violência doméstica que todos os crimes passaram a ser crimes de ação penal pública incondicionada, não é isso? Os crimes que exigiam requerimento, que eram crimes de ação penal privada, continuam a exigir requerimento. Os crimes de ação penal pública condicionada à representação que exigiam representação, continuam também a exigir representação. Com relação à lesão corporal, nós temos aqui uma peculiaridade, a lesão leve passou a ser crime de ação penal pública incondicionada. Mas os demais crimes que exigiam representação, continuam a exigir representação. Então, voltemos aqui no nosso exemplo. A mulher chega na delegacia de polícia e narra um delito de ameaça ocorrido há três semanas. O crime de ameaça exige a representação. Nós colhemos dela, então, a representação que funciona aqui como condição de procedibilidade, como autorização necessária ao desencadear da persecução feita pela polícia judiciária. Bom, colhemos dela a representação, ouvimos ela de pronto, como nós já dissemos aqui, e o delegado vai chegar para ela e vai dizer o seguinte, Maria, você quer pedir alguma medida protetiva de urgência? E vamos imaginar que ela peça uma medida consistente na proibição de contato daquele sujeito ex-namorado que a ameaçou. Ela não quer mais que ele tenha qualquer tipo de contato com ela. Ela não quer receber uma ligação telefônica dele, ela não quer que ele mande uma mensagem para ela, que ele mande lá uma mensagem também, ou de texto, ou no aplicativo WhatsApp. E ela pede, então, isso na delegacia de polícia. O pedido é feito perante a autoridade policial. A gente colhe esse pedido dela e encaminha em 48 horas ao Poder Judiciário. É o juiz, agora, que, com o parecer do Ministério Público, vai deferir ou indeferir a medida protetiva de urgência. Algumas peculiaridades que merecem ser revisadas aqui. Nós dissemos que, normalmente, como uma cautelar que é, esse pedido conta com o parecer do órgão ministerial. O promotor dá o seu parecer e o juiz defere ou indefere a medida. Agora, pode acontecer, em caráter excepcional, do juiz deferi-la de pronto, sem ouvir o promotor de justiça. Isso é possível. A lei se preocupou com situações excepcionais. Nesse caso, a lei manda apenas que o juiz, caso ele defira a medida sozinho, sem ouvir quem quer que seja, que o juiz comunique esse deferimento de pronto ao promotor de justiça. Quando dá sua decisão, na sequência, o MP deve ser comunicado. Vamos imaginar, então, que essa medida seja deferida pela autoridade judiciária. O juiz determina, então, a proibição de contato. E esse sujeito é intimado. Esse sujeito recebe uma intimação e passa a ser cientificado de que não pode mais fazer qualquer tipo de contato com ela. Tá certo? Bom, o que acontece? Senhores, em muitos casos, esse sujeito não acredita no poder aqui, judiciário, e esse camarada continua a perturbá-la. Vamos imaginar que ele não incida em novo crime de ameaça, mas ele tenta manter um contato com ela. manda uma mensagem para ela ou pega o telefone e liga para ela. Esse sujeito está cumprindo, descumprindo, perdão, a medida protetiva de urgência. Está descumprindo a medida colocada, determinada pelo poder judiciário. E aí, será que nós poderíamos falar em crime de desobediência diante do descumprimento da medida protetiva de urgência? Será que incorre lá no artigo 330, aquele que descumpre a medida protetiva de urgência? Eu vou falar para os senhores como nós fazíamos aqui no passado. No passado, diante desse descumprimento, a polícia era cientificada. Claro, essa mulher está numa situação arriscada, diante do descumprimento, ela nos procurava, procurava a polícia judiciária, levando lá a mensagem de texto, levando lá os recados que ele deixou lá na caixa de mensagem dela, levando lá, através de um print no seu telefone, as ligações que ele efetuou para ela. E, nesse caso, de pronto, lá no balcão de polícia judiciária, nós, policiais, percebíamos que esse camarada descumpriu a medida protetiva de urgência. E nós, no passado, há quatro, cinco anos atrás, nós registrávamos uma ocorrência em apartado, dando esse camarada como incurso no crime de desobediência. E muitos delegados lavravam de pronto um TC, termo circunstanciado, para apurar esse crime de desobediência. Agora, olha só, essa tese não vingou. O STJ, encarando o tema, disse para a gente o seguinte, não há que se falar em crime de desobediência diante do descumprimento da medida protetiva de urgência. E eu pergunto para os senhores, por quê? Qual é a ideia? Por que não cabe o crime de desobediência? A tese é bem interessante. O STJ disse o seguinte, o próprio legislador, em 2006, quando lá do advento da Lei Maré da Penha, já colocou quais são as duas, os dois resultados, quais são os dois reflexos do descumprimento da medida protetiva de urgência. Os dois reflexos são a fixação de multa ou um decreto de prisão preventiva. Então, aquele que descumpre a medida protetiva de urgência pode ser preso preventivamente, como o juiz também pode fixar multa visando o cumprimento da medida. Agora, olha só, vamos encarar a primeira pergunta aqui dos nossos alunos e a gente já volta com o nosso tema aqui. Eu gostaria de saber se o descumprimento da medida protetiva de urgência caracteriza crime de desobediência. Perfeito, Thaís. É isso aí. Nós estamos encarando esse tema aqui. O descumprimento da medida protetiva de urgência caracteriza crime de desobediência? E a resposta tem que ser negativa. Não, o STJ já bateu o martelo aqui. Não há crime de desobediência. Qual é o raciocínio? Vamos voltar aqui. Por que não existe crime de desobediência? Não existe crime de desobediência porque o legislador, quando, do advento da Lei Maria da Penha, já colocou os dois reflexos do descumprimento. Os dois reflexos são fixação de multa ou a prisão preventiva daquele que descumpre. E nesses dois reflexos, o legislador deixou de fora o crime de desobediência. Quando a gente estuda a teoria geral do crime e quando a gente estuda os crimes em espécie, a gente aprende o seguinte. Eu só posso falar em crime de desobediência quando, ao lado de uma sanção civil, administrativa ou de ordem processual penal, o legislador trouxer a possibilidade do enquadramento no crime do artigo 330. E isso não aconteceu aqui. A legislação aqui é fechada. Trouxe para o descumprimento apenas a possibilidade da fixação da multa e a possibilidade de uma prisão preventiva, deixando de fora o crime de desobediência. Para aqueles que estão com dificuldade no tema, vamos fazer um raciocínio de direito penal parte especial. Olha só. Senhores, vamos pegar aqui, para facilitar a nossa vida, vamos pegar aqui o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Nós sabemos que, parados numa blitz, tem lá o comando legal do policial pedindo para que eu entregue lá a minha habilitação. Vamos imaginar que eu me recuse a entregar a habilitação para o policial militar ou civil ou para o PRF. Será que existe, nesse caso, crime de desobediência? Aí a resposta é negativa. Não há crime de desobediência. Por quê? Porque o próprio CTB, Código de Trânsito Brasileiro, já trouxe uma sanção para esse descumprimento. E a sanção é uma multa gravíssima. Está certo? É o mesmo raciocínio da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha já trouxe uma sanção para o descumprimento, qual seja a fixação de multa ou a prisão preventiva. Por isso é que eu não posso falar em crime de desobediência. O contrário ocorre no CPP, no Código de Processo Penal. Por quê? Pega lá o CPP. Vamos imaginar que a testemunha de um processo crime seja intimada para comparecer em juízo. E essa testemunha é desidiosa. Ela falta ao compromisso colocado pela autoridade judiciária. Nesse caso, o CPP determina que ela pode ser chamada até o pagamento daquela diligência. Mas o CPP permite também o crime de desobediência. Nesse caso, existe o crime de desobediência. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, ao lado do pagamento das custas, ao lado do pagamento da diligência, permitiu o crime de desobediência. Isso não aconteceu no CTB, no Código de Trânsito, no nosso exemplo aqui. Isso também não aconteceu lá na Lei Maria da Penha, onde nós temos apenas duas consequências, multa e prisão preventiva. Agora, olha só, nós temos que gastar um tempinho aqui para nós falarmos dessa prisão preventiva daquele que descumpre a medida protetiva de urgência. O raciocínio não é tão simples como parece. Uma leitura apressada da Lei Maria da Penha fará com que o aluno equivocadamente entenda que haverá a prisão preventiva diante do simples descumprimento da medida protetiva de urgência, o que não é verdade. Essa lei veio em 2006 e ela alterou também o capítulo da prisão preventiva, trazendo mais um dispositivo lá no artigo 313 do Código de Processo Penal. E é isso que a gente vai começar a encarar a partir de agora. Olha só, vamos lá pegar o nosso exemplo aqui do ex-namorado que ameaçou a ex-namorada, a ex-namorada que procurou a polícia, pediu a medida protetiva de urgência e conseguiu do Poder Judiciário a concessão da proibição de contato como medida protetiva de urgência. Senhores, vamos imaginar, como nós já dissemos aqui, que ferindo a medida protetiva de urgência, descumprindo a medida protetiva de urgência, esse ex-namorado passe a fazer novos contatos telefônicos com ela. E ela pega então, tira uma foto ali da tela do seu telefone, leva para a gente lá em delegacia de polícia e nós temos ali a certeza, a segurança, de que ele descumpriu a medida protetiva de urgência. Senhores, será que com esse registro de ocorrência, que os senhores sabem, que não caracteriza a crime de desobediência, quando essa mulher hoje chega na delegacia de polícia, como não existe o crime de desobediência, a prudência manda que nós, delegados, lancemos uma ocorrência cuja natureza é outros, entre aspas, é uma ocorrência não criminal. Por quê? Porque não existe crime diante do descumprimento. A gente faz uma ocorrência policial para salvaguardar essa mulher, para protegê-la, trazendo para o nosso histórico ali que houve o descumprimento. Mas a pergunta é, será que o Poder Judiciário, tomando conhecimento desse descumprimento, através de uma ocorrência policial, o Poder Judiciário determinará, de pronto, a custódia preventiva desse camarada? Será que o simples descumprimento da medida protetiva de urgência fará com que esse sujeito seja encarcerado preventivamente? E a resposta é, claro, que tem que ser negativa. Senhores, a prisão preventiva é a mais invasiva das medidas cautelares do processo penal. Senhores, prisão preventiva não tem prazo. Prisão preventiva deve estar reservada a situações extremas. E nós temos que trabalhar, então, com essa ideia. Olha só, haverá prisão preventiva diante do descumprimento da medida protetiva de urgência quando eu tiver alguns dos pressupostos da prisão preventiva? Quando é que cabe a prisão preventiva no Brasil? A prisão preventiva nos termos do artigo 312 do CPP, ela ocorre lá nos casos onde a custódia é necessária para garantir a ordem pública, quando a custódia é necessária também a instrução processual penal para garantir a persecução em juízo. E essa prisão também pode ocorrer visando a aplicação da lei penal. Então, vamos aqui fazer um resuminho de processo penal para nós colocarmos o pé no chão com relação a esse tema aqui. Eu posso prender preventivamente alguém no Brasil por questão de ordem pública. E eu prendo por questão de ordem pública para que esse sujeito que delinque demais, preso, pare de delinquir. Então, a prisão preventiva por garantia da ordem pública é para que o sujeito preso cesse a atividade criminosa. Eu tenho também a prisão preventiva por garantia da instrução processual penal para que aquele sujeito que esteja turbando, perturbando a investigação ou o processo crime, agora preso, deixe que o processo crime siga o seu trâmite comum, deixe de ameaçar testemunhas, deixe de tentar destruir provas. Essa é a prisão preventiva como garantia, agora não da ordem pública, mas da instrução processual penal. E nós temos também a prisão preventiva, senhores, visando a aplicação da lei penal, que são aqueles casos onde fica evidente, existe indicação robusta, existe iminência de fuga, esse sujeito tenta se esquivar da aplicação da lei penal fugindo do Brasil, por exemplo. Nesses casos, eu tenho as hipóteses legais de custódia preventiva sem prazo no Brasil. Então, vamos interpretar isso aqui à luz da lei Maria da Penha. O namorado descumpriu a medida protetiva de urgência. Nesse caso, senhores, existe o descumprimento, mas me parece que eu não consigo perceber, no caso concreto, nenhum dos pressupostos da custódia preventiva. Tudo bem, houve o descumprimento, tá? E diante do descumprimento, o juiz pode substituir essa medida protetiva por outra, mais invasiva. Agora, decretar a prisão preventiva me parece que, nesse exemplo aqui, simples nosso, é um exagero. É um exagero por quê? Porque eu tenho só o descumprimento no 313, inciso 3, mas esse descumprimento não está combinado com o 312, que traz os pressupostos, os fundamentos da prisão preventiva. Eu não tenho aqui a necessidade de garantir a ordem pública, eu não tenho aqui a necessidade de tutelar a instrução processual penal, e eu não tenho aqui também iminente fuga, portanto, não preciso prender ninguém porque não existe risco de fuga, tá certo? Agora, olha só, vamos incrementar aqui, incrementar um pouquinho o nosso raciocínio. Eu vou trazer para os senhores aqui um caso que chegou para a gente há alguns anos atrás, numa determinada satélite aqui do Distrito Federal. O caso envolvia idêntico crime de ameaça, tá certo? E o que é que aconteceu? Senhores, a mulher nos procurou na delegacia de polícia, disse que estava sendo ameaçada pelo ex-namorado. Colhemos dela a representação, ouvimos ela de pronto, tá certo? Bom, ela pediu a medida protetiva de urgência consistente na proibição de contato, para que esse sujeito não fizesse contato com ela. E o juiz determinou, deferiu a medida protetiva de urgência. Essa medida de proibição de contato, ela tem sido deferida com muita facilidade pelo Poder Judiciário, mesmo quando eu tenho apenas a palavra da ofendida. Por quê? Nós já dissemos que a palavra da ofendida tem um valor especial, um valor probante especial, porque são crimes que não deixam rastros, testemunhas. E é uma medida pouco invasiva. Então, para essa medida, o juiz se sente confortável e acaba deferindo ela só com a versão dela, da vítima, ainda que o autor não diga nada, ainda que nós não tenhamos também testemunhas. Então, o juiz determinou a medida protetiva de urgência consistente na proibição de contato. Acontece que, dois dias depois, esse camarada não só descumpriu a medida protetiva de urgência, indo lá para a frente da casa da ex-namorada, como esse camarada também ameaçou ela novamente. Então, vamos lá. E essa mulher voltou para a delegacia de polícia. Lá na delegacia de polícia, outro contexto estufático, outro crime. Nós registramos novo crime agora do quê? De ameaça. Tem o crime de desobediência? Já concluímos que não, mas tem outro crime de ameaça. Registramos o novo crime de ameaça e ela pediu nova medida protetiva de urgência, dizendo o seguinte, excelência, magistrado, ele já descumpriu a proibição de contato. Eu quero agora, além da proibição de contato, eu quero também a proibição de aproximação. E o juiz no caso concreto decretou a proibição de aproximação, determinando que ele não se aproximasse dela num raio de 200 metros. Tá certo? Bom, e o que é que aconteceu? Para nossa surpresa, intimado dessa nova medida protetiva de urgência, agora, três dias depois, volta a ameaçá-la. Procura ela agora no seu trabalho e profere nova ameaça de morte. Novo crime, novo contexto fático e novo descumprimento, novo ferimento à medida protetiva de urgência. Nesse caso concreto, nós orientamos a mulher e que nós procuraríamos o juiz pessoalmente, porque aquilo chamou para a gente muita atenção, mostrou que esse sujeito não tinha o medo da polícia, não tinha o temor também do poder judiciário e descumpria reiteradamente a medida protetiva de urgência. Entre a procura nossa pelo juiz naquela tarde, novo crime de ameaça, senhores, naquele horário, entre a nossa procura pela autoridade ali no fórum e ela lá na casa dela. Novo crime de ameaça, novo registro. Aí sim, nesse caso sensível, nesse caso repleto de peculiaridades, o juiz decretou sim a prisão preventiva do ex-namorado, como garantia da ordem pública e como garantia também da instrução processual penal. A prisão preventiva está reservada a situações sérias onde, além do descumprimento, eu consigo visualizar, eu consigo combinar o 313-3 com o que? Com o 312, que traz os fundamentos, os pressupostos da prisão preventiva. E eu vou repetir para os senhores aqui essa decisão judicial, os seus fundamentos, para que a gente consiga fechar o nosso raciocínio acerca do tema. Então, vamos lá. Olha só, o que o juiz disse lá na sua sentença, senhores? O juiz disse o seguinte, presta atenção, o camarada está ameaçando ela de forma reiterada. Existe, portanto, indicação de que vai sim matá-la, porque está descumprindo determinação judicial. Nós temos que custodiá-lo para que agora preso pare de delinquir e pare de colocar em risco a vida e a integridade física dela, senhores. O juiz decretou a prisão preventiva por garantia da ordem pública, dizendo que existe o risco dela ser morta, dela ser lesionada gravemente, então o juiz determinou a sua custódia preventiva. E olha só que interessante, determinou também a custódia preventiva, não só como garantia da ordem pública, mas como garantia também da instrução processual penal, porque essa mulher vítima de crime, vítima de crime de ameaça, se houver a denúncia, ela será parte da instrução, ela terá que ser inquirida, e se ela for morta, não haverá instrução criminal. Então o juiz decretou, porque havia o descumprimento cumulado com os fundamentos da prisão preventiva. Tá certo? Vamos lá com mais uma perguntinha aqui dos alunos. O descumprimento da medida protetiva de urgência sozinho pode acarretar a prisão preventiva? Beleza, Roger, é isso aí. O descumprimento da medida protetiva de urgência sozinho não é capaz de decretar a prisão preventiva, é o que nós falávamos aqui. Para que eu tenha a prisão preventiva, eu tenho que ter o descumprimento, que está lá no artigo 313, inciso 3, e eu tenho que ter também um dos fundamentos da prisão preventiva, fundamentos que se encontram lá no 312, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a prisão como necessária a aplicação da lei penal nos casos de iminente fuga. Então, olha só, nós temos um julgado interessantíssimo no STJ, trabalhando com esse tema, e nesse julgado, o STJ entendeu pela prisão preventiva, dizendo que acertou o juiz monocrático quando determinou a prisão preventiva, e o STJ, encarando aquele HC, manteve o camarada encarcerado preventivamente. Nesse caso que bateu as portas do STJ, a prisão preventiva, senhores, foi decretada, olha só, olha só que coisa interessante, diante de reiterados descumprimentos. Quando eu tenho reiterados descumprimentos, eu tenho garantia do quê? Da ordem pública. Então, tem que ficar claro para a gente aqui o seguinte, o descumprimento sozinho não diz muita coisa, o descumprimento sozinho não importa em crime de desobediência. O descumprimento da primeira medida, senhores, olha só, pode fazer com que o juiz a substitua por outra mais invasiva, por outra mais ofensiva a intimidade lá do agressor, isso é possível, mas o descumprimento sozinho não vai conduzir ninguém ao encarceramento preventivo, porque encarceramento preventivo é uma medida muito drástica, sem prazo, e claro que deve ser reservada a situações excepcionais, tá certo? Então, olha só, o descumprimento, Roger, sozinho não diz muita coisa, o descumprimento deve vir combinado com os fundamentos da prisão preventiva. E olha só como a lei é drástica, nós estamos falando aqui da severidade da lei Maria da Penha. Senhores, por mais que nós tenhamos aqui os fundamentos da prisão preventiva, para para pensar, o juiz está decretando aqui uma prisão preventiva em uma infração de menor potencial ofensivo. No nosso exemplo aqui real, nós estamos colocando o encarceramento preventivo aqui diante de crime de ameaça, senhores. Olha só, ameaça é infração de menor potencial ofensivo, ameaça é uma ímpo, ameaça para qualquer ser no Brasil, cabe para o personagem que praticou, ameaça, transação penal, ameaça é apurada no Brasil para qualquer situação que não envolva violência doméstica, em TC, termos circunstanciados. Ao final do cal, cabe uma medida despenalizadora que nós dissemos aqui que é a transação. A lei Maria da Penha é a única lei no Brasil que permite o encarceramento preventivo de alguém autor de ímpo. Nós podemos ter autor de ameaça no Brasil preso preventivamente, como nós colocamos aqui para os senhores. Por quê? Porque a lei é severa. Professor, mas olha só, lendo aqui em casa o capítulo da prisão preventiva, eu estou acompanhando a aulinha aqui com o código e eu estou vendo que a prisão preventiva no Brasil é reservada para crimes cuja pena máxima supere quatro anos, professor. Está aqui no 313, inciso 1. O senhor está falando em prisão preventiva e em crime de ameaça? Crime de ameaça é uma ímpo, é uma infração de menor potencial ofensivo. Cuidado! Quando a lei Maria da Penha surgiu, essa lei alterou o CPP e alterando o CPP, ela trouxe lá o artigo 313, inciso 3, dizendo o seguinte, cabe a prisão preventiva para garantir a aplicação da medida protetiva de urgência. Então, olha só, o 313, 3, não está vinculado ao inciso 1, 313, inciso 3, está vinculado à cabeça, ao capo do dispositivo. Cabe prisão preventiva no Brasil para, crimes cuja máxima supere 4 anos, cabe a prisão preventiva nos casos de reincidência dolosa, mas cabe também a prisão preventiva no descumprimento da medida protetiva de urgência. E esse descumprimento não tem que acontecer no bojo de um crime cuja pena máxima supere 4 anos, não. O descumprimento pode acontecer, sim, diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, muito cuidado. O 313, inciso 3, relaciona-se ao caput e relaciona-se ao 312. não tem nada a ver com o primeiro dos incisos. Pode haver, sim, a prisão preventiva do autor de impo, desde que praticada a impo em desfavor da mulher. Agora, cuidado, para nós encerrarmos esse raciocínio aqui. A prisão preventiva exige o descumprimento e um dos fundamentos do encarceramento preventivo. O 313, inciso 3, tem que vir combinado com o 312. A leitura do 313, caput, é sensacional e ela explica isso aqui com muita facilidade. Se os senhores pegarem o 313, ele fala o seguinte, caberá a prisão preventiva no Brasil nos seguintes casos, nos incisos que estão abaixo, desde que presentes os fundamentos do artigo 312. Então, o 313 remonta ao 312, mandando que o intérprete leia aquelas hipóteses, mas perceba, só haverá a prisão preventiva diante das hipóteses e lá está o descumprimento, se estiverem presentes os fundamentos lá e os fundamentos estão no artigo 312. Senhores, olha só, nós iremos encarar também, daqui a pouco, nas próximas aulas aqui, as novidades que estão sendo fomentadas no Congresso Nacional acerca da concessão da medida protetiva de urgência. E nós teremos que encarar nas próximas aulas também a possibilidade dessa medida protetiva de urgência ser decretada desde logo em delegacia de polícia. Nesse teor, o projeto de lei 7 de 2016, que já passou pelas comissões de Constituição e Justiça e que segue já já para plenário. E olha só, será que seria viável, será que seria constitucional essa medida protetiva de urgência ser deferida de pronto em delegacia de polícia? E aí, o que os senhores acham? Nós iremos encarar isso nas nossas próximas aulas. Já adianto para os senhores a nossa posição pessoal aqui, se o delegado pode restringir a liberdade de alguém prendendo-o em flagrante, não existe restrição maior do que essa, do que submeter alguém ao cárcere diante da flagrância, por que não conceder a medida protetiva de urgência em favor da mulher? Submetendo, claro, essa medida protetiva de urgência ao Poder Judiciário em 24 horas, como nós veremos, e ficará a critério do juiz mantê-la ou não. Mas isso nas próximas aulas onde nós encararemos o projeto de lei 7 de 2016. Agora, do ponto de vista aqui de política infracional, do ponto de vista também prático, o que a prudência manda que a gente explique para a mulher em delegacia de polícia? Para que ela consiga uma medida e ela tenha salvaguardada a sua integridade. Olha só, nós já dissemos para os senhores aqui o seguinte, presta atenção, a mulher vítima de violência doméstica, chegando na delegacia de polícia, seja uma situação flagrancial ou não, a mulher tem que ser inquirida de pronto. Nós temos que conferir a ela a proteção, temos que ler para ela lá quais são os seus direitos e entre esses direitos nós temos que dizer para ela o seguinte, olha só Maria, você pode pedir aqui as medidas protetivas de urgência. Uma perguntinha comum da mulher é, quais são as medidas, doutor? Que medidas que eu posso pedir? E a gente traz para ela aquelas medidas que estão lá colocadas pela lei. A lei me traz um rol exemplificativo das medidas protetivas de urgência. A gente diz para ela o seguinte, você pode pedir essas medidas aqui e ficará a critério do juiz deferi-las ou não. Nós temos aqui um formulário aqui na nossa polícia onde ela pede as medidas marcando um X naquela medida ali que ela acha que seja interessante. É comum que a mulher ali vitimada pela infração penal e assustada, porque às vezes nos procura no calor daquela situação, a gente diligencia, não localiza o autor em flagrante delito, então a gente parte para essa proteção salvaguardando ela através das medidas protetivas de urgência. É muito comum que essa mulher uma vez vitimada e assustada no calor da infração penal peça muitas medidas e muitas vezes peça a medida mais invasiva que é o afastamento do sujeito do lar. A gente tem batido nessa tecla aqui ao longo das aulas e dito para os senhores o seguinte, a medida de afastamento do lar muito invasiva por natureza, é claro, tem que ser reservada a situações excepcionais, tem que estar reservada a situações onde eu tenho pelo menos uma probabilidade de autoria, uma convergência dos elementos informativos. O juiz não vai determinar o afastamento do sujeito de casa se existe fragilidade, existe dúvida naquelas informações iniciais. Ninguém vai afastar alguém de casa com a palavra apenas dela, um sujeito primário que nunca pisou em uma delegacia de polícia num crime muito pequeno como um crime de injúria, está certo? Então, olha só, nós temos que tomar a cautela em delegacia de polícia para orientá-la a respeito da natureza das medidas. Olha só, Maria, existem medidas mais invasivas e menos invasivas. Você pode pedir qualquer uma, fica até o critério. Só que aqui, do ponto de vista técnico, nós estamos orientando você que talvez essa medida seja mais adequada ao caso e talvez para essa medida você consiga um pronunciamento judicial favorável. Por exemplo, olha só, a mulher chega narra um delito de ameaça. Numa consulta ali a gente percebe que aquele camarada é um camarada primário de bons antecedentes. A gente percebe que o teor da ameaça não é uma ameaça de morte, é uma ameaça que está ali no campo da dúvida, é dúbia. Alguns entenderão que houve crime de ameaça, outros entenderão que não. E o caso versa lá sobre ex-namorados. Então, deve o delegado de polícia orientá-la, e isso faz parte da nossa técnica, conhecedores que somos aqui do raciocínio jurisprudencial, nós temos que orientá-lo a Maria, vamos pedir aqui a proibição de contato. E muitas vezes, ela ali no calor da infração, ela fala, pô, mas isso é muito pouco, doutor. Eu não quero só a proibição de contato, eu não quero que ele se aproxime de mim num raio de 100 metros, eu não quero que ele frequente lá a mesma lanchonete que eu frequento lá na faculdade. E às vezes ela se empolga, e assustada, quer pedir algo mais. E a gente tem que ter o pé no chão e orientá-la para aquela peça, por exemplo, só a proibição de contato. E nós temos que orientá-la que isso já vai auxiliá-la. Por quê? Por duas razões. Primeiro, que medidas menos invasivas, como a proibição de contato, são definidas com mais facilidade. A gente consegue isso do judiciário com mais facilidade, mesmo no campo aqui da suspeita. Está certo? E às vezes ela vai questionar o delegado dizendo o seguinte, eu acho que é pouco, doutor, não me sinto protegida só com isso, com ele proibido de ligar para mim ou de mandar um WhatsApp para mim ou de me mandar um SMS. Só que nós temos que orientá-la da severidade da lei. E a gente tem que falar, olha só, Maria, fique tranquila, por quê? Eventualmente, se ele descumprir a medida protetiva de urgência e se esse descumprimento for reiterado, esse camarada pode ser preso inclusive preventivamente. Não haverá crime de desobediência como nós dissemos, mas ele poderá ser encarcerado preventivamente. E ela, caramba, professor, caramba, doutor, olha só, mas esse não é um crime pequeno? Esse crime pequeno vai autorizar tudo isso? E a resposta é sim, porque não se preocupou o legislador com a gravidade da infração penal. Nós podemos ter a prisão preventiva diante até mesmo de uma infração de menor potencial ofensivo. Então, olha só, cabe a nós, profissionais do direito, operadores do direito, que nós estamos lá na linha de frente, nós, delegados, orientarmos ela de uma medida pertinente ao caso. Não adianta pedir tudo num juízo de mera suspeita, porque o tudo será negado e será negado na técnica pelo Poder Judiciário. Agora, quando ela pede uma medida pertinente, uma medida razoável ao caso concreto, talvez, mesmo só com a versão dela, como a versão dela tem um valor probante especial, porque os crimes são praticados na clandestinidade, ela consiga essa medida do Poder Judiciário, atento às suas peculiaridades. E, nesse caso, talvez isso já sirva para protegê-la e ela tem que ser orientada que, se houver o descumprimento, esse descumprimento poderá ensejar, inclusive, a custódia preventiva, ainda que diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Está certo? O que existe de mais interessante na lei e o que confere a maior proteção à mulher diante de tudo que nós falamos até hoje aqui no Saber é a medida protetiva de urgência. Daí, a necessidade de nós discutirmos daqui a pouco se ela pode ou não ser deferida de imediato pelo delegado de polícia. Nada mais protege a mulher em situação de violência doméstica do que a medida protetiva de urgência. Se vocês terem uma ideia, o DISC-180 que trata do chamado televiolência doméstica criado há poucos anos, esse DISC-180 teve um aumento expressivo no número de solicitações. Essas solicitações foram encaminhadas à polícia, a polícia tem apurado violência doméstica. Agora, olha só, a mulher sabe no Brasil da Lei Maria da Penha, a mulher tem ligado para o DISC-violência doméstica e nós temos aqui um dado para ser colocado também no caderno dos senhores, a concessão de medidas protetivas de urgência aumentou 10% nos últimos anos. Então, olha só, as mulheres, hoje, 100% delas no Brasil, segundo recente pesquisa, conhecem a Lei Maria da Penha e têm procurado o Poder Judiciário e o Poder Judiciário tem sim deferido as medidas protetivas de urgência e, olha só, tem tido até um aumento nesse deferimento no último ano, um aumento na ordem de 10%, considerando a nossa realidade aqui no Distrito Federal. Ok? Vamos chamar, então, agora, a nossa terceira perguntinha aqui, senhores. A Lei Maria da Penha criou a possibilidade de prisão preventiva para crimes menores? Perfeito, Débora. Olha só, a Lei Maria da Penha trouxe, sim, a possibilidade da prisão preventiva diante do descumprimento da medida protetiva de urgência. Para você que chegou agora, nós estamos falando aqui de medida protetiva de urgência e nós colocamos aqui dois reflexos do descumprimento da medida protetiva de urgência. O primeiro aluno aqui já nos perguntou no início da aula se o descumprimento da medida protetiva de urgência pode ensejar crime de desobediência. Nós já concluímos, Débora, que não. Não, por quê? Porque o legislador, quando criou a Lei Maria da Penha, já trouxe dois reflexos, está certo? Para o descumprimento, quais são esses reflexos? A fixação de multa e a possibilidade da prisão preventiva. Então, não existe crime de desobediência diante do descumprimento da medida protetiva de urgência. Beleza? Esse é o primeiro raciocínio aqui. Agora, encarando a tua pergunta aqui, Débora, olha só, o descumprimento da medida protetiva de urgência pode ensejar prisão preventiva? Pode. Está lá no artigo 313, inciso 3 do Código Processo Penal. Nós estamos dizendo aqui o seguinte, não basta o descumprimento da medida protetiva de urgência, nós temos que também ter esse descumprimento aliado a um dos pressupostos, a um dos fundamentos da prisão preventiva, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou necessidade de aplicação da lei penal. Na garantia da ordem pública, nós protegemos a vida, a integridade física da vítima diante de reiteradas ações, nós temos que prender aquele que provavelmente vai matá-la, vai lesioná-la, garantia da instrução quando o sujeito está turbando a investigação, perturbando a colheita da prova, garantia da aplicação da lei penal nos casos de iminente fuga. Então, havendo o descumprimento da medida protetiva de urgência, aliado a um dos fundamentos pressupostos da prisão preventiva, nós podemos ter a prisão preventiva. E agora, Débora, naquilo que você perguntou, essa prisão preventiva pode ser determinada no campo da Lei Maria da Penha, inclusive diante de infrações pequenas ou de médio ou de menor potencial ofensivo. A prisão preventiva como regra no Brasil, fora do mundo da Lei Maria da Penha, nós temos que ter lá essa prisão para crimes cuja pena máxima ultrapasse quatro anos. Mas aqui, no bojo da violência doméstica, ela pode acontecer diante de infrações pequenas, infrações de médio e infrações de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações de médio potencial ofensivo? São aquelas cuja pena mínima não ultrapassa um ano e que farão, podem ensejar a suspensão condicional do processo. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? São aquelas cuja pena máxima não ultrapasse dois anos, aquelas que farão com que o sujeito seja beneficiado com a transação penal. No campo da violência doméstica, mesmo diante de uma infração de menor ou de médio potencial ofensivo, nós podemos ter, sim, a prisão preventiva. Claro, desde que exista o descumprimento da medida protetiva de urgência, aliado a um dos fundamentos, a um dos pressupostos da prisão preventiva. Professor, por que cabe a prisão preventiva diante de infrações penais pequenas, menores? Por que? No 313, inciso 3, o legislador não fez qualquer distinção. Ele colocou lá apenas o seguinte, ele colocou lá, caberá a prisão preventiva no descumprimento da medida protetiva de urgência para garantir a eficácia da medida protetiva de urgência e ele não fez exigência de gravidade de infração penal. Professor, mas eu não tenho lá no 313 o crime cuja máxima supere 4? Sim, mas isso no primeiro dos incisos. O terceiro dos incisos não diz nada. Então, a opção do legislador foi permitir a prisão preventiva, inclusive, para infrações pequenas. Claro, desde que eu tenha um dos fundamentos, um dos pressupostos da prisão preventiva. Está certo? Olha só a severidade da lei. Nós dissemos aqui no início dos nossos encontros que a lei Maria da Penha não define crimes. Ela traz, diante da sua aplicação, uma proteção maior à mulher e uma severidade maior para o autor de crime. Olha só o tamanho da severidade. A possibilidade de uma prisão preventiva para infrações pequenas, Débora. Infração de menor e infração de médio potencial ofensivo. Senhores, no nosso próximo encontro aqui, nós iremos trabalhar, nós estamos trabalhando até agora aqui com a proteção maior da lei. No nosso próximo encontro, nós iremos trabalhar com a severidade da lei Maria da Penha. E o resquício da severidade, os senhores já viram aqui, que é a possibilidade da prisão preventiva diante do descumprimento de medida protetiva de urgência, aliado a um dos fundamentos, a um dos pressupostos da prisão preventiva. Nos nossos próximos encontros, nós trabalharemos agora com a severidade da lei. Por que essa lei é severa? No que consiste a severidade? E nós veremos a lei Maria da Penha à luz dos mecanismos despenalizadores previstos na lei 9.099. Teremos que encarar a lei Maria da Penha diante da transação penal, do surucir processual, da composição civil e extintiva da punibilidade. E nós teremos que concluir aqui se é possível ou não a incidência dos mecanismos despenalizadores da lei 9.099 diante de situações de violência doméstica. Trabalharemos item por item da severidade da lei. Tá certo? Já vimos um resquício da severidade que é a possibilidade de prisão preventiva. Na sequência, teremos que analisá-la à luz dos mecanismos despenalizadores da lei 9.099. E nós faremos agora, tá certo? Um resumo daquilo que foi dito aqui na nossa aula de hoje. Vamos partir aqui do pressuposto. Lei Maria da Penha, significado? Lei Maria da Penha significa mais proteção à mulher e mais severidade para o autor do crime. No que consiste essa maior proteção? No atendimento especial pela autoridade policial, no atendimento onde o delegado deverá ouvi-la de pronto, no atendimento onde o delegado irá acolher a representação dela, tá certo? E na possibilidade do delegado colher dela o pedido de medida protetiva de urgência. Nós teremos que colocar também para os senhores o seguinte, vimos aqui em sala de aula, o descumprimento da medida protetiva de urgência enseja a crime de desobediência? A resposta é não, porque o legislador já colocou quais os reflexos do descumprimento. Possibilidade de fixação de multa e prisão preventiva. A prisão preventiva, senhores, ela se contenta apenas com o descumprimento? Não. Ela deve ser decretada apenas nos casos em que eu tenho descumprimento aliado a um dos fundamentos da prisão preventiva. Até a nossa próxima aula. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br Música Música Legenda por Sônia Ruberti